Uma criança ou adolescente do ano passado foi vítima de estupro a cada oito minutos no Brasil. É um dado que choca, é um dado que revolta e que nos convoca para agirmos e protegermos essa parcela da população que tanto precisa de ajuda e não tem como se defender. E falando em agir, aqui em Fortaleza existe um espaço que tem sido um verdadeiro lar há 15 anos para meninas vítimas dos mais diversos tipos de violência, mas principalmente a sexual. O Lar Santa Mônica, e hoje atende cerca de 30 meninas aqui na nossa capital entre 7 e 17 anos. As meninas que são acolhidas, elas têm o perfil de violências, vários tipos de violência, em principal a violência sexual. A gente trabalha nessa parceria com outras instituições e aqui sim fundou a questão de um acolhimento que se chama acolhimento de casas-lares, onde essas crianças são acolhidas e residem 24 horas. Tem uma pessoa responsável por elas, 24 horas, que são as mães sociais. E a Val, ela é mãe social das meninas aqui do Lar Santa Mônica. A nossa função é o que a gente faz na nossa casa, no nosso dia a dia com nossos filhos, é cuidar. Hoje eu tenho três filhos já adultos, eu não tenho mais aquela preocupação de cuidar dos meus filhos, porque já são cuidados, criados, mas eu estou fazendo essa ação, né? É cuidando de quem precisa, dando amor a essas meninas que, basicamente, elas vêm de famílias desestruturadas, famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. A missão do Lar é transformar e defender essas vidas que estão em ocorrência de vulnerabilidade. Então, a gente agrega também com os valores institucionais, né, da missão agostiniana, que é a espiritualidade, né, conseguir compreender a realidade, transformá-la e ressignificá-la como uma maneira de qualificar novamente a vida dessas crianças, oportunizar que elas sejam otimizadas de novo na sociedade, vencendo esses desafios traumáticos, né, que elas chegam e conseguindo se desenvolver na dignidade humana, né? São meninas que chegam, não sabem escrever o próprio nome, né, que é muito triste, mas com o passar do tempo a gente vê aquela evolução que, às vezes, nem elas mesmas percebem, né? E aí, depois, elas vêm gritando de felicidade porque conseguiram, estão conseguindo fazer o próprio nome, né? Isso, para mim, geralmente, muitas vezes me emociona muito, né? Porque a gente vê o trabalho conquistado, né? E não é mais o meu trabalho, mas sim que elas consigam, né, fazer o futuro delas. Ah, gente, por mais iniciativas como essa, né, que se tornem lar para as nossas crianças, os nossos adolescentes que tanto precisam de ajuda. Parabéns, Lar Santa Mônica e todos os envolvidos com esse trabalho. Parabéns, Lar Santa Mônica eugal